Olá amigos, meu nome é Bo Williams, eu sou trader e analista no mercado financeiro. Talvez você me conheça pelo meu trabalho na Clear Corretora ou pelo Trade System Ficube ou por um programa de psicologia do mercado ou análise técnica na InfoMoney TV. Mesmo que você esteja me conhecendo pela primeira vez, caso você já cruzou com um desses caras aqui no mercado financeiro, então você teve uma exposição ao meu trabalho. Eu vim aqui para pedir a sua licença e um pouco do seu tempo para te contar uma história pessoal que possa servir como uma inspiração para vocês que estão começando no mercado financeiro ou para quem já teve dificuldade na bolsa. E também passar uma mensagem pessoal, que eu quero o seu bem. Quem me conhece sabe, então os meus alunos, meus amigos, sócios, colegas, isso é o motivo mais importante para mim. Então, se você permitir, eu gostaria de tentar te ajudar com minha experiência pessoal na bolsa financeira. Eu vim para o Brasil em 1997 e tenho 19 anos aqui. Eu adoro o Brasil, adoro os brasileiros, tenho uma linda família, muitos amigos e um trabalho que eu realmente amo. Mas não foi sempre assim. Eu nunca imaginei trabalhar na indústria financeira. E agora eu vou te contar uma história muito interessante de como cheguei por aqui. Como é típico para qualquer menino americano, além de estudar muito e fazer muitos esportes, eu comecei a trabalhar com 10 anos, entregando jornais às 5 horas da manhã. Desde então, nunca parei de trabalhar. Tudo o que você pode imaginar. Jardineiro, pintor, cozinheiro, faxineiro, menino de caixa, garçom, barman, gerente de restaurante. Eu fui estagiário com IBM e fui contratado pela marinha americana e selecionado por um almirante de 4 estrelas para participar de um programa muito interessante e muito importante, a marinha nuclear. Eu fiz engenharia nuclear, mestrado. E depois virei oficial, caçando russos no quintal deles e fazendo um monte de coisas, outros secretos que eu não posso te contar. Era realmente uma vida muito interessante. Eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente. Mas era difícil cair literalmente pela face da terra por 6 meses. Não tinha cerveja, não tinha namorada, não tinha música. E eu sabia que a vida tinha muito mais do que isso. Então, depois de 9 anos, eu saí da marinha e eu entrei em outra vida profissional muito interessante de robótica industrial. A gente tinha uma empresa pequena de 30 milhões de faturamento. Crescemos para 120 milhões em 4 anos. Eu viajei o mundo inteiro, vi várias fábricas diferentes e vi como tudo é fabricado, automação industrial. Muito, muito interessante. E foi por isso que eu vim para o Brasil. Em 1992, eu conheci os meus primeiros dois brasileiros. Fábio Pedrasoli e João Figueiredo. E eles compraram 10 robôs industriais para uma fábrica aqui em Guarulhos. Eu fui gerente do projeto, vim para cá e me apaixonei pela cultura brasileira. O João e Fábio viraram meus irmãos. E eu falei para o meu chefe depois, se tiver qualquer oportunidade para vir para o Brasil, eu quero ir. Então, vim em 97. Em 97, adquiri o representante local e comecei a vender robôs aqui no Brasil. Foram tempos difíceis, né? Porque tinha crise da Rússia, crise da Argentina, crise da Ásia, desvalorização do real. Não vendi muitos robôs. E em 2001, a empresa me chamou de volta para ser vice-presidente de operações. E naquela época eu tinha a minha filha, linda filha, de seis meses. Minha esposa, na época, não queria ir para os Estados Unidos. Então, eu decidi ficar no Brasil e fazer profissionalmente o que era meu hobby antigamente, que era operar na Bolsa Financeira. A minha experiência com a Bolsa Financeira é muito curiosa, mas infelizmente eu acho que é típica para várias pessoas. Em 1995, eu coloquei 50 mil dólares numa conta no Charles Schwab. Naquela época, a Bolsa Americana estourava para cima. E qualquer operação que eu fazia, dava dinheiro. Eu procurava o preço mais baixo possível. Eu procurava micos. Botava grana lá e, de repente, em 18 meses, eu tripliquei meu dinheiro. E como eu sempre tive êxito na minha vida, eu sempre trabalhei muito e eu fiz, eu trouxe, eu fiz o meu próprio êxito. Eu achava que os meus resultados na Bolsa também eram por causa do estudo ou do talento. Enfim, achava que esses 160 mil dólares fui eu que fiz. E, na verdade, foi o mercado que fez. E, de repente, quando o mercado começou a virar em 2000, eu perdi esse dinheiro. E muito dinheiro também a mais. Eu me machuquei pela primeira vez na minha vida. Eu me senti um fracasso pela primeira vez. E isso teve um impacto profundo na minha vida, na minha família, nos meus amigos, no meu próprio autoestima. Na verdade, essa grande derrota que eu sofri no mercado financeiro não precisava acontecer. Eu sou 100% responsável por ter entrado no mercado sem preparação. Como eu sempre tive êxito na minha vida, achava que o mercado financeiro seria mais uma coisa. E foi realmente uma péssima experiência entrar no mercado estourando para cima e qualquer coisa dava dinheiro. Sorte de presepiente não é habilidade operacional. Eu agravei a situação também, porque eu fui atrás do prejuízo depois. Eu sempre pensava, não posso perder esse dinheiro. Eu vou conseguir uma maneira de pegar esse dinheiro de volta. Eu vou conseguir. E cada vez que eu fui atrás do prejuízo, eu perdia mais dinheiro ainda. Finalmente, eu decidi de parar, porque estava machucando muito financeiramente e estava mexendo muito com a minha cabeça. Como eu sou gringolero e nunca desisto nunca, eu comecei a estudar para entender realmente como os profissionais ganham dinheiro no mercado financeiro. E como sou engenheiro, eu comecei com o gráfico. A gente tem muitas soluções, muitos gurus na internet vendendo soluções maravilhosas, mágicas, de ganhar dinheiro com indicadores, ou setups, ou trade systems, etc. E todo mundo confia muito na matemática, na matemática exata. Então, vamos dominar a pressa com matemática. Eu achava que isso era realmente possível. E eu estudei tudo sobre análise técnica. Várias estratégias, vários livros, padrões, indicadores. E com tudo isso, eu continuava perdendo dinheiro. Fiquei confuso com tanta informação. Eu não tinha estudado sobre coisas mais importantes ainda do que o gráfico. Por exemplo, como proteger nosso capital. Como não perder o capital que a gente lutou a vida inteira para juntar. Muito importante. A matemática do mercado, ninguém escapa. E também não sabia nada de psicologia do mercado, que é mais importante ainda. Sempre achava que a questão, a solução, era o gráfico. Um bom, uma coisa boa que aconteceu com todo esse estudo, é que o meu trade system Fee Club nasceu. Eu entendi, finalmente, que o preço é simples, o comportamento dele é simples, o gráfico deve ser simples. E a gente precisa simplesmente ter alguma coisa que mostra tendência e consolidação. Tendência dá dinheiro para a gente e consolidação tira nosso dinheiro. Então, se a gente se concentrar e operar somente na tendência, a gente tem uma grande vantagem estatística. Isso é a base do meu trade system Fee Club. Mas, mesmo assim, eu não conseguia fazer os resultados para mim. Porque eu estava machucado. Minha cabeça não estava legal. E só em 2007, 2008, quando eu comecei a alinhar minha cabeça com o Fee Club e com a matemática do mercado, gerentamento de risco, que eu virei o jogo. Eu comecei a parar de perder dinheiro e depois a ganhar dinheiro. Então, convido para vocês de assistir o próximo vídeo, porque eu vou te dar alguns detalhes sobre, primeiro, o gráfico. Bom, espera aí. O mais importante é psicologia, porque eu vou começar com o gráfico. Porque vocês querem o gráfico primeiro e eu quero matar essa questão de gráfico, de trade system, de indicadores, de compra, de venda. E te dar a melhor solução possível, a melhor solução do mundo, para que você possa tirar o gráfico sempre depois da sua cabeça. E comece a se concentrar em você mesmo, em sua cabeça. Espero por vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.